Como é que eu posso montar a minha estratégia, Felipe? Hoje, tem as redes sociais. Melhor do que qualquer outra coisa que distribuir panfleto, melhor do que qualquer coisa, cara, é o quê? Utilizar as redes sociais como a ferramenta de divulgação do teu trabalho para que todos os dias tenham clientes novos entrando. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando eu vejo um aluno tendo resultado, aplicando as estratégias de marketing que a gente pede para seguir, isso é muito bacana. Isso é realmente poderoso. Por quê? Porque as pessoas começam a entrar na tua barbearia. E as pessoas começam a entrar na tua barbearia, vai criando um efeito bola de neve. Isso é muito bacana. Porque enquanto num produto físico, eu preciso vender várias vezes e tentar mostrar vários produtos para essa pessoa, na barbearia eu preciso mostrar uma vez. Por quê? Porque depois a pessoa vai voltar a cortar comigo. Então é eu mostrar uma vez para essa pessoa e depois eu não preciso mais aplicar o marketing em cima dela. Porque ela naturalmente já me conheceu, gostou do meu corte e vai tender a voltar. Então olha só como esse ciclo da barbearia, ele é muito poderoso. Eu começo a rodar aqui, e aí essa galera aqui que eu rodei e que eu comecei a chamar para o meu negócio, começou a gostar. Então eu estou lá, né? Eu estou lá girando. E a galera está girando. Daqui a pouco essa galera, ela está vindo sozinha. Eu não preciso mais girar aqui. Aqui eu já não faço mais esforço. Aí eu começo a fazer esforço em outro lugar. E aí, quando eu vejo, já tem dois rodando ao mesmo tempo. Quando eu vejo, tem vários rodando ao mesmo tempo. Então essa é uma das paradas mais legais da barbearia. Quando eu monto uma estratégia de marketing, eu atinjo um grupo de pessoas. Depois que eu atingir um grupo de pessoas, grande parte vai voltar a contar comigo sem precisar do meu esforço. E aí eu faço esforço para outro grupo de pessoas. Depois para outro, depois para outro, depois para outro. E essa engrenagem, ela vai tender a rodar sozinha. Isso me garante que com o tempo, eu tenha uma segurança de clientela. Eu tenho uma segurança financeira para mim. Por quê? Porque eu sei como atrair clientes, eu faço um bom trabalho de corte, eu sei investigar muito bem. Então a galera não vai deixar de cortar comigo. Não vai chegar do dia para a noite e tu não ter cliente. Não acontece dessa forma. As pessoas já estão esperando cortar o cabelo contigo. Cortam a cada 30, a cada 15 dias. Elas vão voltar e vão cortar. E aí E aí